Oi gente, bom dia quase boa tarde já tomamos um cafezinho, segundo dia aqui em Gramada, Davi aqui hoje está aniversariando e a gente agora cheiu a chuva, estava chovendo bastante, olha que tempo louco caiu uma chuva surreal e já estava sozinho, já está até sentindo calor e agora a gente vai partir para mais uma aventura aí, mais um passeio e espero que vocês gostem, então antes de enrolar aquele vídeo que vocês já estão acostumados tem aquele trabalhinho, que é o que? fala aí para mim se inscrever no canal se inscrever no canal dá o seu like e aperta o sininho isso aí, entendeu né? então vem comigo se inscrever no canal 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 no estilo bem italiano tem vários cenários beijo beijo não temi se inscrever no canal Tchau. Oi gente, ainda é nosso segundo dia, foi bem, né, cansativo, mas a gente fez muita coisa, a gente, é que tava chovendo, a gente foi no salão de jogos aqui do hotel, esperamos a chuva chiar, fomos no mercado e comprar umas coisas do aniversário do meu sobrinho, a gente vai fazer uma comemoraçãozinha já já. É, fomos no Jardim do Amor, como vocês viram aí também, fomos aonde mais? No portal de Gramado, que é icônico, você vem aqui a Gramado, você tem que tirar foto ali, mas aonde que eu fui? Fomos no Lago Negro novamente, né, de dia, andamos de pedalinho e tal, bem gostoso, lago muito grande, os patos ficam ali pertinho da gente, é uma sensação muito boa. Andamos pelo centro de Gramado, fomos na Praça Nicolete, que é a Praça Linda, que é em frente à igreja principal aqui de Gramado, que tem um jardim incrível. E também aproveitamos e compramos também um bolo pro meu sobrinho. Só que aí começou a mudar, porque dizem que aqui em Gramado são quatro estações em um dia, e eu presenciei algumas. Então, começou chovendo, trovoada, dia virou noite, aí depois vem o sol, aí agora vem uma neblina, que expulsou a gente, que estava, começou a ficar muito frio, e também a gente estava um pouquinho cansados, e... mas a paisagem fica incrível, de todas as formas, porque essa cidade, ela é bela por si só. Então, vocês vão me acompanhando aqui no meu... Aí, vocês vão me acompanhando aqui no nosso canal, vai ter vários vlogs, a gente vai ficar mais alguns dias aqui, então, vou mostrar muita coisa incrível. Amanhã a gente vai pra Canela, pretendemos ir para o Caracol, vai dependendo do tempo também, e fazer umas outras atividades, e... O que é mais? Acho que é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vlog 2, e fiquem ligados, já sabem, deixem comentários, ativem o sininho, para receber as notificações dos próximos vlogs, e deixem um like também, que é muito importante para ajudar o canal a crescer. E se inscrevam, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus, e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.